Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer uma salada, salada de batata com repolho. Então aqui eu tenho meio repolho e eu vou usar também cenoura, limão, cheiro verde, vou usar também a cebola, aqui eu tenho azeitonas, vou usar milho e vou usar maionese também. E aqui gente, eu já estou aqui ó, com a minha batata cozinhando, tá? Coloquei um pouco de sal e vou mostrar para vocês o tamanho que eu cortei aqui para cozinhar. Cortei desse tamanho aqui ó, e agora vamos lá gente, preparar a salada. Então gente, eu vou começar aqui cortando o repolho, tirar essa parte aqui ó, para não ficar amargando né, a nossa salada. E aqui eu vou cortar assim ó, para ficar mais fácil né, da gente comer. Ó gente, o repolho aqui já está no ponto, eu não usei tudo, mas eu não usei tudo, ó, sobrou esse pedaço aqui, porque repolho ele rende bastante. Então agora eu vou cortar as outras coisas. Gente, eu não mostrei para vocês, mas eu vou usar o tomate, tá bom? Vou cortar a cebola. E aí E aí E agora aqui a gente vou ralar a cenoura. E agora eu vou ralar com essa parte aqui do ralador. E agora eu vou cortar um pouco de cheiro verde. E aqui gente, eu vou misturar a salada aqui nessa vasilha. E aqui ó, a batata já esfriou, tá? A batata tem que estar fria na hora de preparar a salada. E aqui ó, eu vou colocar os legumes, né, que eu já cortei. E aqui gente, eu vou colocar a azeitona, milho. Vou colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho, tá? Porque eu já coloquei a batata para cozinhar com sal. Agora eu vou colocar o limão. Agora, por último, eu vou colocar a maionese. E agora é só misturar. E aqui gente, para ficar mais gostoso essa salada, eu vou colocar esse temperinho aqui ó, que é limão com ervas. Tá? Mas aí vocês podem colocar qualquer outro tempero que vocês tiverem aí. E até mesmo o orégano, tá bom? Continuar misturando aqui, para finalizar a nossa salada. E olha gente, salada prontinha. E olha como ficou bonito. E essa salada é muito gostosa, gente. Ótima opção para você fazer o seu almoço, o seu churrasco, que é no final de semana. É muito bom mesmo, tá bom? Deixa aí o like para dar o apoio para o canal. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para vocês não perder nenhum vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.